Olá crianças, olá famílias, tudo bem com vocês? Aproveitaram bastante o feriado? O feriado de aniversário de Barretos foram 167 anos que foram comemorados ontem. Crianças, hoje nós estamos indo para mais uma aula. A nossa aula é de número 34 e a atividade nossa será esta folha aqui que por sinal ela está vazia. Nós que vamos encher ela. Por enquanto ela está vazia. Vamos ler o que ela está falando? 22 de agosto, dia do folclore brasileiro, crianças. Você conheceu a lenda do saci pererê? Pinte o saci, recorte o quebra-cabeça, monte e depois cole aqui. Vocês hoje têm duas folhas. São essas duas folhas que nós vamos utilizar na nossa atividade do dia. Aqui está. Quem é esse daqui? É o saci. Vocês já conhecem a lenda do folclore do saci? Não conhecem? Muito bem. Ele tem apenas uma perna. Muito bem. Ele é muito travesso. O saci é muito danado. Crianças, vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre o nosso folclore brasileiro? Crianças, vocês sabem o que é o folclore? Bom, o folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares que simboliza a cultura de um povo. Essas tradições são passadas de pais para filhos, ou seja, dos seus pais pais para vocês e assim sucessivamente. E também de avós para os seus netos. No Brasil, o folclore é comemorado no dia 22 de agosto. O nosso folclore é muito rico em suas manifestações culturais. Vamos conhecer algumas? Primeiro nós temos as festas populares, que são as comemorações ou eventos festivos com a participação do povo, como o carnaval e a festa junina. Também temos como folclore a música e a dança, que representa a cultura de cada região, como o frevo, o samba, a quadrilha e aqui a catira. Já as lendas folclóricas são um conjunto de histórias passadas oralmente por gerações. Nelas estão presentes o imaginário e a fantasia. Vamos conhecer algumas lendas? O Saci Pererê. Vejam o que nós vamos aprender a fazer hoje. O Saci Pererê, ele tem uma perna só, usa cachimbo e um gorro vermelho. É esse gorro que dá poderes para ele. Ele vive fazendo travessuras, adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com sua gargalhada. Ha, 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 ha. A Mula Sem Cabeça. Dizem que uma mulher tem um romance com um padre. Como castigo, todas as noites de quinta para sexta, ela se transforma em um animal de quatro patas que solta fogo pelo pescoço. Será que é verdade? O Lobisomem. O Lobisomem é um homem que é capaz de transformar em lobo na noite de lua cheia. Ataca todos que vê pela frente. Somente um tiro de bala de prata em seu coração que é capaz de matar ou detê-lo. O Curupira. O Curupira é o protetor das matas e dos animais. Ele tem os cabelos vermelhos e os pés virados para trás. Por quê? Para enganar os caçadores. Persegue a todos que desrespeitam a natureza. Também temos o Boi Tata. Aliás, o Boi Tata, nós também vamos fazer uma imagem dele aqui. Ele é representado por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais. Também persegue aqueles que desrespeitam a natureza. É conhecido como fogo que corre. A Yara. Olha só. Ela é linda. Metade mulher e metade peixe. Essa linda sereia usa seu canto e sua beleza para atrair os homens e levá-los para o fundo das águas. E o Boto? O Boto é representado por um jovem, bonito e charmoso que aparece nos bailes e festas para conquistar as mulheres. Depois, ele volta para o rio em forma de Boto. Outra linda folclórica que nós temos é a Cuca. É, ela é uma velha bruxa num corpo de jacaré. Ela assusta e pega as crianças, principalmente aquelas travessas que desrespeitam os pais. Cuidado, crianças! Crianças, essas são as nossas lendas do folclore. Mas o que mais nós temos como folclore? Vamos saber? Nós também encontramos o folclore em nossas comidas. Isso! O que então? O arroz doce, a feijoada e o bolo de milho são exemplos de folclore. São exemplos de comidas típicas, tradições. Outro exemplo de folclore são as parlendas. Eu adoro uma parlenda. Tem uma que eu brinco até hoje se duvidar, que é a do... A doletar! Era assim, ia batendo as palmas e ia cruzando as mãos. Vocês lembram? O adulto que está acompanhando, lembram dessa brincadeira? Ah, vamos lá! A doletar! Lê potipotipolar! Lê café com chocolate! A doletar! Puxa o rabo do tatu! Quem saiu foi tu! A outra parlenda que temos é... Quem cochicha, o rabo espicha e come pão com lagartixa. Olha só essa que interessante! Dá pra fazer com as nossas mãos. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Mindinho, seu vizinho, 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 seu vizinho. Pai de todos, fura bolo e mata piolho. Crianças, tem mais um monte de parlendas! Tenho certeza que o adulto que está aí ao seu lado deve conhecer algumas! Vamos lá descobrir novas parlendas Descobrir o nosso folclore Fica como sugestão Para você procurar na sua casa Na internet Ou então peça para o seu professor ou professora Te mandar algumas parlendas E assim você vai decorando e recitando cada uma delas Sabe outra coisa muito legal que nós temos no folclore? É o trava-línguas É, veja só esse O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce É o doce de batata doce Quero ver você falando bem rápido esse trava-língua Já as brincadeiras que representam o nosso folclore São peteca, amarelinha, opião A cabra cega, por exemplo Até o telefone mudo entra como folclore Nós este ano, por exemplo, já trabalhamos com o telefone mudo e a cabra cega Vocês lembram? Outra coisa que é muito interessante em nosso folclore São as cantigas de rodas São as cantigas de rodas Por exemplo, a música Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel Quartel pegou fogo, Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional É muito divertido o nosso folclore E sabe do que mais podemos brincar no folclore? Te adivinha? Vou perguntar para você Quero só ver se você sabe responder O que é o que é? Tem quatro pernas, mas não pode andar A mesa Muito bem Vou perguntar mais um O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei Tem escamas, mas não é peixe É? O abacaxi Agora que nós já estamos sabendo muita coisa sobre o nosso folclore Vamos para a nossa atividade impressa Vamos colorir aquele saci e montar aquele quebra-cabeça Bem bonito, vamos lá Gente, mas que bagunça O que aconteceu aqui? Ah, já sei Foi o danado do saci Agora que eu já estou com a minha mesa organizada Vamos então, crianças, fazer a atividade do dia Que é essa folhinha aqui 22 de agosto, dia do folclore brasileiro Você conheceu a lenda do saci pererê Pinte o saci, recorte o quebra-cabeça, monte e depois cole aqui Então nós vamos precisar de gigiceira, tesoura e cola E esse saci bem quietinho aqui do lado Para ele não aprontar de novo Então esse daqui é o desenho que nós vamos colorir primeiro Que é o saci Vejam, ele também está aqui Vamos então colorir? Eu vou usar as cores vermelho para os shorts dele Vou usar a cor preto para pintar o seu corpo E vou usar a cor marrom Que é para pintar o seu cachimbo Aqui na graminha eu vou colocar a cor verde Então vamos lá Quais cores eu vou usar? Me ajude Verde Marrom Preto E vermelho Vamos então colorir, crianças? Prontinho, crianças! Eu já colori o meu saci Olha como ele ficou lindo! Eu colori o seu gorro na cor vermelho Assim como os seus shorts Na verdade é que ele não está usando uns shorts, né, crianças? É tipo uma saia, alguma coisa que cobre a frente e a trás nele Como se fosse os índios Os índios também antigamente não usavam shorts Eles colocavam um pano que apenas cobria a parte de trás e a parte da frente É assim que o saci também está vestido Então já colori de vermelho também E já pintei ele Inclusive pintei o chão Porque existe um chão onde ele está pisando Aqui é até uma poeirinha que está levantando Porque o saci Ele é muito travesso e sai correndo E agora? O que nós vamos fazer? O adulto que estiver acompanhando a criança Faça o recorte Nós vamos recortar aqui Onde está marcado É só seguir a linha Vamos lá? Já cortei a lateral? Então agora nós vamos cortar aqui Nessas linhas Para então fazer as peças do quebra-cabeça Vejam! Já recortei tudo! Quantas peças nós temos aqui agora, crianças? Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, quatro! O nosso quebra-cabeça tem quatro peças O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos montar o quebra-cabeça Esse daqui Vejam o saci Faz parte do rosto, não é? Então o rosto está na parte de cima Hum, muito bem! E aqui? Ah, esse daqui Lembra? É a poeirinha A poeirinha está aí embaixo Então vamos colocar aqui na parte de baixo E aqui? Qual dessas duas peças É a continuação de um rosto? Esse daqui? Ou esse daqui? Esse aqui? Muito bem! E vocês acham que é assim? Ou vocês acham que é assim? Muito bem! É assim! E agora? A gente tem que continuar montando Qual será que é a parte que vem aqui? É essa daqui? E essa daqui aqui? Ficou certo? Não! Está bagunçado esse desenho Vamos tentar inverter? Assim? Muito bem! Crianças! Façam isso várias vezes É bem divertido É só embaralhar e repetir Fazer várias vezes Depois nós vamos pegar essa folha Que é a nossa folha de atividade E nós vamos montar o quebra-cabeça aqui Você vai fazer o seu E eu vou fazer o meu Vamos lá! Você montou o criança? Vejam! Eu montei o meu Então agora só está faltando colar Vamos então! O adulto que estiver acompanhando a criança Ajude ela Passa cola para ela no pedaço de papel E peça para ela fazer a colagem Opa! Meu saci está deitado Vejam! Já colei o saci Crianças! A atividade está feita Está pronta! Agora falta colocar o nome e a data Atividade feita Atividade feita Nome colocado Finalizamos a nossa atividade do dia Parabéns, crianças! Vamos agora aprender a fazer este saci É bem facinho Vamos lá! Para fazer este saci Eu utilizei Um rolinho de papel higiênico Cola Tesoura Caneta Régua E papel dobradura Nas cores vermelho E preto É bem simples de fazer A primeira coisa que eu fiz Foi pegar o rolinho de papel higiênico E medir no papel dobradura Risquei o tamanho dele Para poder cortar E depois fazer a colagem no rolinho Vamos então colar? Notem que o preto Eu cortei o tamanho do rolinho Depois eu cortei uma fita menor Na cor vermelha Que é para fazer os shorts do saci Então aí eu medi novamente Um pouco abaixo da metade do rolinho E aí eu cortei a fita E nós vamos colar ela aqui agora Vejam, já temos o shortinho do saci Depois eu fiz um triângulo É, vejam É uma forma geométrica O gorrinho do meu saci pererê É um triângulo É uma forma geométrica E vou colar ele aqui Para fazer o gorrinho Eu não utilizei medidas Eu fui fazendo a mão livre mesmo O que está faltando no nosso saci? Vamos dobrar um pouquinho esse gorro, né? Está faltando Os braços Sim, o saci tem braço Vejam Aqui no meu Eu coloquei com os bracinhos separados Vocês também podem fazer com os bracinhos separados Assim Ou então pode cortar uma fita direto E colar o bracinho aqui por trás E ficar assim Que também é bem fácil Pode ser até uma tira reta Para simbolizar o bracinho Então agora nós já temos o corpinho Aqui está o gorro e os dois bracinhos Mas o saci tem uma perna Apenas uma perninha Que está aqui Eu também cortei no papel dobradura preto Você pode fazer no branco e pintar na cor preta Também dá certo É só colar também Vejam O saci já está com uma perna Agora está faltando os olhos do saci Eu aqui eu coloquei olhos móveis Eles mexem Mas se você não tiver em casa Você pode fazer no papel sulfite Assim, ó Eu fiz no papel sulfite e recortei Os dois olhinhos Vejam Eu já coloquei o olhinho Depois o saci tem a boca Eu também desenhei a boca Eu desenhei e depois recortei Vamos colar a boca Já tem os bracinhos A perninha Agora está faltando o cachimbo O saci tem um cachimbo Eu desenhei também o cachimbo E recortei E vou colar aqui na boquinha dele E está feito o saci, crianças Viram como é fácil fazer? Olha aqui Os meus dois saci Não ficou tão lindo? Eu quero só ver você também fazendo um saci para você brincar Combinado? Outro personagem do folclore que é muito legal e muito fácil de fazer Para a criança poder brincar É o boi tatá Lembra? É a cobra Que é conhecida como cobra corre fogo Ela também protege a natureza Eu só usei aqui papel crepom Cola, tesoura Duas pedrinhas para fazer os olhos E um pedacinho de papel vermelho Para fazer a língua É bem facinho Vamos lá? Aqui eu só tenho as cores amarelo e roxo Mas se você tiver em casa O verde com o laranja Fica lindo E fica na cor da cobra Então nós vamos cortar Um pedacinho do papel crepom E na mesma medida O papel roxo Feito isso Nós vamos pegar E passar cola Num pedaço Do papel crepom Depois é só colar essa parte inicial Feito isso Nós vamos começar a dobrar Dobra para lá Dobra para cá Dobra para lá Dobra para cá Lembre-se Quanto mais você fizer isso Maior ficará a sua cobra Então é bem interessante dobrar Bastante vezes Muitas vezes Feito isso Nós vamos fazer a última dobradura aqui E cortar Passar a cola Passar a cola E passar a cola aqui também Que nós vamos dobrar esse papel E então cortar Veja a nossa sanfoninha Veja a nossa sanfoninha O nosso boi tatá Já sendo formado Agora nós vamos fazer O rostinho do boi tatá Então eu vou cobrir Vou pegar mais um pedaço Do amarelo E cortar aqui Passar a cola E colar E colar Já temos o rostinho Vamos agora colar os olhinhos e a língua da nossa cobra Feito isso Está pronto o boi tatá Vejam crianças Eu tenho dois boi tatás Para eu brincar aqui Você também vai brincar com um? Vai fazer o seu? Então agora eu tenho aqui os dois boi tatá E também os dois saci Crianças Essas são as nossas lendas folclóricas Como brincadeiras Hoje eu sugiro Você pular com uma perna só Traz-se uma linha de saída E uma de chegada E faça disputa com alguém Que estiver aí na sua casa Mas você deve sair correndo E pulando com apenas Uma perna Combinado? As outras brincadeiras São as outras brincadeiras folclóricas Você pode brincar de pique-esconde Brincar de corda E também de cabra-cega Tem várias opções de brincadeiras Crianças O nosso folclore É muito rico Traz uma variedade imensa De brincadeiras e lendas Crianças A nossa aula agora Já está chegando ao fim Nossa como passou rápido Eu sinceramente adorei a nossa aula E você gostou? Hoje eu não vou contar nenhuma história Porque a professora Flávia Gravou várias histórias Várias lendas para vocês E vocês vão assistir amanhã Então eu vou deixar a hora da história Para amanhã Para vocês assistirem As lendas contadas Pela professora Flávia Eu já me despeço por aqui E te aguardo na próxima aula Beijos E tchau, tchau Tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto